E o projeto do curso de arquitetura da Universidade Fevale, que se desenvolve junto com a cadeira de teoria e história da arquitetura, busca criar um banco de dados com imagens da arquitetura nacional. Confira. O projeto, que surgiu da necessidade dos arquitetos de terem uma fonte de pesquisa maior, já conta com cerca de 5 mil imagens. A gente começou a montar um banco de mais a partir da comunidade acadêmica, aqui do curso de arquitetura e urbanismo. A nossa ideia é que a gente crie um banco de mais que possa, que essa comunidade possa compartilhar imagens referenciais de obras arquitetônicas e de cidades brasileiras importantes, como subsídio para pesquisas, atividades acadêmicas e subsídio também para as disciplinas aqui do curso de arquitetura e urbanismo da Fevale. Apesar de já ter um número grande de imagens, o projeto necessita de mais fotos para poder expandir o banco de dados. A pessoa que vai ceder essas imagens assina um termo de sessão das imagens específico para que seja utilizado no laboratório e para atividades acadêmicas. Em todas as imagens que são cedidas aqui para o laboratório, a gente coloca uma marca d'água do curso de arquitetura da universidade e fazendo referência também à autoria da fotografia, para que quem for utilizar a fotografia cite a autoria também. No momento, as imagens estão disponíveis apenas para os acadêmicos da Fevale. E para ter acesso ao banco, os alunos devem procurar o professor no Laboratório de Teoria e História da Arquitetura e Urbanismo, que fica no prédio Arenito do Campus 2 da Universidade. O pessoal entra em contato com a gente, a gente marca uma data aqui e mostra esse banco de imagens. Mas a gente pretende futuramente imaginar a possibilidade, aí temos que avaliar a melhor forma de disponibilizar isso para fora.